Entraram em pauta dois requerimentos da vereadora Liana Cirne, dirigidos ao prefeito do Recife. Ambos tratam de ações que podem beneficiar a população LGBTI+. A vereadora discutiu os requerimentos na tribuna. Estes dois requerimentos têm por objetivo o aumento da empregabilidade da população LGBTI+. Um deles diz respeito ao Crédit Pop, o crédito popular do Recife, que nós aprovamos aqui nessa casa. O que nós estamos pedindo é que o Crédit Pop Recife, da mesma maneira como prioriza mulheres negras, a juventude do Recife, também priorize a população LGBTI+, cadastrada no centro de referência LGBTI da cidade do Recife. O outro pedido, nós estamos pedindo que o programa Embarque Digital da Prefeitura do Recife, que é um programa que facilita a empregabilidade das pessoas trans, tenha reserva de vagas. Nós não queremos que as pessoas trans sejam empurradas para a prostituição por falta de opções de empregabilidade. O nosso pedido é para colaborar para que as pessoas trans sejam retiradas da prostituição compulsória, ou seja, uma prostituição que se torna obrigatória por falta de outras alternativas, seja enfrentada e vencida pela possibilidade de que pessoas trans tenham acesso ao programa Embarque Digital. Liana Cirne ouviu os apartes de Rinaldo Júnior, Dani Portela e Renato Antunes. As matérias discutidas não chegaram a ser votadas e devem retornar à pauta na próxima reunião plenária.